Ai Nobê Ai Nobê O dande tá promedia niuari Ai Nobê O dande tia mas grande dituraya Ai Nobê O dande tia mas duchitituraya Ai Nobê O dande companhia por família Ai Nobê O dande nos abim conosco paranda Ai Nobê O dande que parani ai Anobê Ai Nobê O dande pa cantabotem bo porta Ai Nobê O dande bate se é buanha nobe Ai Nobê O dande bendixam bem mais chiquita Ai Nobê O dande justi ma disuma amati Ai Nobê O dande preti e uovissu papate Ai Nobê O dande esperança grande sumaiota Ai Nobê O dande bendixam pa no sarruga Ai Nobê O dande bendixam pa turrubiane Ai Nobê O dan de pueblo inoblitrador, ai no ve O dan de incansável luchador, ai no ve O dan de nos da parte que haia a pie, ai no ve O dan no haia nova cabideta, ai no ve O dan de nos zumbim pa' nato mundo, ai no ve O dan de nos abrim pa' alegre mundo, ai no ve O dan de machado que me moleste, ai no ve O dan de machado que me moleste, ai no ve O dan de machado que me moleste, ai no ve O dan de machado que me moleste, ai no ve O dan de nos da parte que nos para, ai no ve O dan de que para mi haia nova, ai no ve O dan de aio aio nos da parte, ai no ve O dan de otro haia nos lo volve, ai no ve O tá andé biba que vive a yanou 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 Boa! Thank you! Thank you! O hanyan o boi se tuve